Eu quero entrar na sua casa pra juntos, eu, Padre Alessandro Campos e você fazermos aquilo que mais gostamos de fazer nos alegrar com Jesus Cristo e fazer com que nós possamos realmente conhecer de verdade esse amor de Deus que Ele tem pra com cada um de nós Bom, deixa eu conversar com você que está em casa deixa eu sentar aqui no meu banquinho que eu quero bater esse papo com você olha, veja bem, primeiro, eu estava pensando esses dias o quanto que Jesus é tão fascinante olha só, eu sou apaixonado por Jesus porque Ele convence, porque Ele movimenta milhões e milhões de pessoas porque Ele é vivo sim, isso mesmo Jesus está vivo Ele está aqui, no meio de nós o coração dEle bate como o seu como o seu que está aqui, como o meu o calor do seu amor te aquece e se você quiser você pode entrar em relação profunda pessoal e íntima com Ele e através desse maravilhoso canal de comunicação que é a oração nós podemos nos comunicar com Jesus Cristo curva a tua cabeça um minutinho fecha os teus olhos põe a mão no teu coração e vamos rezar vamos pedir Jesus possa nos abençoar sim, Senhor Jesus Cristo eu te peço a bênção a bênção que vem do céu a bênção de ti, Senhor sobre a vida deste teu filho e desta tua filha livra-os de todo o mal de todo o perigo de toda a doença do corpo e da alma em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém